E no vídeo de hoje galera, eu trago pra vocês um produto que chega em primeira mão aqui no canal Marcos Tech O primeiro review em português dessa caixa de som da Tronsmart E eu tô falando aqui galera, é da Tronsmart Halo 110 galera, não é a Halo 100 Agora nós temos aqui uma verdadeira festa ambulante, uma festa portátil Porque além da gente ter agora uma super caixa de som que já era a Halo 100 Agora a gente tem também a possibilidade de ligar ela com o microfone, que por sinal já vem aqui na caixa de som Mas não é só essa a diferença, tá galera? Tem mais uma diferença aqui na Tronsmart Halo 110 Que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech Marcos falando com vocês E hoje vamos aqui ó, de review e unboxing completo da Tronsmart Halo 110 Nova caixa de som da Tronsmart Agora uma festa portátil aqui Pra você que gosta da zoeira aí, de fazer uma animação com os amigos Que curte um karaokê ou então quer colocar um instrumento, sei lá Quer uma caixa de som que tenha entrada aqui pra instrumento ou pra microfone Tronsmart Halo 110 Com a qualidade que a gente já conhece da antecessor aqui ó, Tronsmart Halo 100 Agora com essa possibilidade a mais Além de algumas especificações exclusivas que a gente tem aqui Principalmente quando se trata de aplicativo Dentro do aplicativo a gente tem algumas coisas pra fazer E é bem interessante, eu vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouquinho Vamos mostrar logo aqui na embalagem Inclusive deixa eu mostrar um pouquinho de diferença aqui na embalagem tá Porque essa caixa aqui, ela é um pouquinho maior do que a Tronsmart Halo 100 Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Aqui ó, como vocês podem ver Ela tem uma diferença de tamanho Ela, a Tronsmart Halo 110 é um pouquinho maior Deixa eu virar aqui É um pouquinho mais alta E isso por conta do microfone que ele vem exatamente aqui em cima Vou mostrar pra vocês E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dessa diferença Diferença de peso também E aí vou falar no que isso daqui pode impactar Mais lá na frente, vamos lá Então galera, o que a gente tem aqui de informação A gente tem aqui, bateria de 18 horas Playtime Então, mesma coisa que a gente tem na Tronsmart Halo 100 Temos aqui um alto-falante também de 60 watts de potência som estéreo Mesma coisa que a gente tem também na Tronsmart Halo 100 E temos aqui o Karaoke Supported with Wild Mic Ou seja, Karaoke aqui com já o microfone com fio Mais alguma informação aqui atrás Aqui atrás nós temos aqui Sound Pulse Audio Que a gente já tinha também Ou seja, é a melhora nas frequências Inclusive do grave Dá um pouquinho mais de volume Diminui um pouco de ruídos também Então Sound Pulse Audio Tem a possibilidade de parear duas caixas de som Da mesma, igual uma com a outra Pra deixar um som estéreo também E PX6, a prova d'água Igual a Halo 100 Temos aqui um alcance Um som dinâmico e rico Temos a customização da equalização via aplicativo Bateria de 18 horas Karaoke Pronto já pra fazer o Karaoke Também funciona como Power Bank E isso daqui na verdade Que que é É a questão da iluminação Desculpa galera É a iluminação aqui Os LEDs que ele tem aqui E mostrando aqui também Conectividade com os aplicativos Que mostra que vem dentro da caixa Mas melhor do que eu falar É eu abrir e já mostrar pra vocês aqui Abrindo a embalagem Eita que aqui O cenário vai ficar pequeno Como eu falei pra vocês Vem aqui umas pumbazinhas Aqui a parte de cima É exatamente o microfone Tá galera Deixa eu mostrar pra vocês A parte de cima É o microfone que vem aqui Microfone com cabo Tá? Da própria Transmart Você pode ligar outro Se você tiver aí na sua casa Basta conectar aí na caixa de som E aqui tá o microfone Da Transmart O microfone tá com uma qualidade justa Honesta Eu vou falar pra vocês Daqui a pouco eu vou mostrar no teste também Relativamente não achei pesado É um microfone bacana E tem algumas situações assim Específicas dele Que eu vou mostrar na prática pra vocês Tem aqui só o botãozinho aqui De on e off Pra ligar e desligar o microfone Beleza? Mais ajustes A gente consegue fazer no aplicativo Que eu também vou mostrar pra vocês Agora galera Vou tirar aqui Essa parte de cima Da proteção Só proteção mesmo Da caixa de som E vou tentar tirar A caixa de som daqui Na marra Bora ver se vem Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Pronto E agora aqui não tem mais Nada Não tem sim Tô doido Pera aí galera Pera aí Agora sim eu vou jogar Essa caixa pra lá Sai fora Eita Vamos lá Aqui a gente tem O cabo pra carregar Temos também O cabo auxiliar E o manual De instruções Tradicional Exatamente o que vem Também no outro modelo Manualzinho aqui Aqui o cabo Pra carregar USB normal Pra USB tipo C E também Um cabinho auxiliar Pra você Se quiser utilizar Termo de garantia E tudo mais Agora vamos tirar Aqui a Tronsmart Halo 110 Pra vocês já Começarem a entender As diferenças Que eu venho Falando pra vocês Tá galera Aqui ó Olhando rapidamente Eu vou pegar outra Eu vou pegar pra mostrar Pra vocês Voltando Olhando aqui Você já consegue Perceber A diferença Que eu citei Pra vocês Que tem mais uma Diferença aqui Entre elas Aqui em cima A diferença na verdade É só o posicionamento Dos botões Mas são exatamente Os mesmos botões Também Aqui é o botão De sound pulse É o botão de modo Pra pareamento Play e pause Ativar e mudar Os LEDs Tudo mais Então é tudo igual Só muda o posicionamento Mas aqui na frente A gente já vê Uma diferença Aqui na Tronsmart Halo 100 A gente tem Um tweeter Aqui responsável Por agudos Pra tentar deixar O som mais equilibrado E aqui na 110 A gente não tem isso A gente tem aqui Um dois mid-range E aqui o woofer Então a gente tem aqui Dois alto-falantes Responsáveis Pra fazer as frequências Médias e agudas Enquanto aqui A gente tinha Um específico Pro agudo Que pode Na verdade Entregar um som Mais cristalino Principalmente Assim na parte Do agudo Então consegue De repente Dar mais brilho No agudo Mas isso aqui A gente só vai Conseguir saber Quando a gente Fizer um comparativo De som Lado a lado Com as duas Até porque Eu achei Que a equalização Padrão Que vem na Tronsmart Halo 110 Pelo que eu lembro Quando eu recebi A Tronsmart Halo 100 Veio mais bem Equilibrada E sem contar Que a equalização Do aplicativo Personalizada Eu achei Que eu consegui Fazer também De uma forma Mais simples Que trouxe Exatamente O que eu queria Aqui na Tronsmart Halo 110 Do que Quando eu fiz Na Tronsmart Halo 100 Então pode ser Uma percepção Errada Pode Mas quando a gente Comparar direitinho Aqui Vocês vão poder Saber se é isso Ou não Mas de verdade Eu achei Que apesar De faltar Aqui o Twitter Eu não achei Que teve tanta Diferença assim Na questão Das frequências Mais altas Do médio E dos agudos Mas depois A gente vai ver Sobre isso Além disso A gente tem A parte de trás Deixa eu virar Aqui Tronsmart Halo 100 Tronsmart Halo 110 Aqui galera Começa já A grande diferença Vou trazer Aqui pra frente Pra vocês Olha lá O que a gente Tem aqui Temos a entrada Do microfone No caso Do instrumento Temos um botão Específico De ajuste Aqui Do volume Do microfone Você consegue Ajustar Aqui O volume Dele Isolado Independente Do som Da caixa De som Você está Botando Alguma coisa Via bluetooth Deixa a música Tocando Você pode Botar De repente Um karaokê Rolando E aqui Você ajusta O volume Só do microfone Temos aqui A entrada Auxiliar Entrada USB tipo A E USB tipo C Para carregamento USB tipo A A gente Tem Para Colocar Aqui O Dispositivo O pendrive E também Para fazer O carregamento Reverso E usar Como power Bank Para o celular De cartão De memória Caso Você queira Utilizar Ele Com cartão De memória Então E aqui Na Tronsmart Hello 100 A gente Tem Basicamente Tudo Aquilo Mas não Tem a Parte Da Entrada Para Instrumento Musical Nem Muito Menos Claro O botão De ajuste De volume Específico Para Essa Entrada Beleza Galera Alguém pode Me falar Marcos Então Como Eu consigo Conectar Um microfone Com aquele Adaptador Para Transformar A Entrada O P10 Em P2 Não Galera Não Dá Eu tentei Fazer Aqui Na Verdade Fica Muito Baixo Se O Seu Microfone Não Tiver Algum Amplificador Alguma Fonte De Energia Ligada Ele Não Funciona Legal Se Você Ligar Numa Mesa De Som E Dessa Mesa De Som Você Ligar Ele Direto Aí Sim Funciona Mas Assim Diretamente Eu Testei E Não Entrega Volume Jeito Nenhum Tá Galera Entrega Muito Muito Baixo Não Vai Servir Para Vocês Agora Vou Tirar Essa Caixa Daqui Porque Tenho Que Mostrar Para Vocês É A Relo 110 E Aqui Meus Amigos Começa A Festa Deixa Eu Abri Aqui Que Eu Já Vou Conectar O Microfone Pronto E Vou Ligar Aqui A Caixa De Som Vamos Ligar Aqui Ligada Deixa Ligar Tô Aqui No Celular E Agora Galera Vou Mostrar Uma Coisinha Para Vocês Agora Vou Mostrar Uma Coisa Para Vocês Aqui Vou Ligar Deixa Deixar Um Poque Mais Longe Não Dá Aquela Microfonia Né Galera Oi Oi Som Dois Cara Isso Daqui É Muito Alto Estou Aqui Com Sei Lá Uns 30% Uns 30% E Olha O Volume Que Tem Aqui Nessa Caixa De Som Potência De Microfone Tá Eu Vou Botar Bem Mais Alto Aqui Também Oi Oi Som Oi 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 Som Dois E Aqui Está Ficando Bem Alto Bem Alto Mesmo E Vocês Podem Estar Percebendo Que Tem Um Reverber Tem Um Echo Agora Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Pegar Aqui O Aplicativo Da Transmarch Só Um Estantinho Pronto Estou Aqui Com Aplicativo Agora Vocês Vou Tirar Total Pronto Agora Está Seco Aqui O Que Estou Falando Não Tem Mais Aquele Echo E Assim Como Eu Posso Botar Mais Echo Aqui No Aplicativo Direto Vou Botar Como Ele Vem De Fábrica Que Ele Vem Com 6 Oi Oi Som Dois E Agora Vocês Estão Ouvindo O Som Com Um Bastante E Da Até Doze Oi Oi Som Então Assim Fica A De Vocês E Além Disso Além Disso Agora Vou Tirar Aqui Deixando No 1 Vou Botar No 2 Aqui E Aqui O que Eu Vou Fazer Eu Vou Aumentar As Frequências Graves Do Microfone Só Oi Oi Som 2 Olha Como Ficou Bem Mais Grave Aqui O Microfone Eu Tirei O Grave Viu Como Melhor Bastante A voz Eu Posso Aumentar Totalmente Aqui Também Agora O Agudo Pronto Aumentei Agora Todo O Agudo E Aí Fica Com Uma Equalização Digamos Assim Microfone Galera Tudo Feita Aqui No Aplicativo Da Transmart Galera Sensacional Sensacional Gostei Bastante Isso Daqui Vou Tirar Agora O Rever Tirar Tá Em 1 Vou Tirar Pronto Tirei Agora Galera É Importante Vocês Entenderem Que Isso Daqui É Um Microfone Direcional Acho Um Cardioide Aqui Então Eu Estou Falando Com Ele Voltado Para Minha Boca Aqui E Ele Funciona Super Bem Se Eu Inverter Virar Para Cima Aqui Coloquei Para Cima Ele Começa Não Captar Direito A Voz Começa A Falhar Bastante Então Você Tem Direcionar Deixar Bem Certinho Aqui Ele Começa A Falhar Ele Pega Uma Parte Não Pega Outra Então Pega Um Pouquinho Mais Você Tem Que Tem Um Volume Pelo Menos Aqui Interessante Para Você Poder Afastar Um Pouquinho Microfone E Ele Não Ficar Falhando Tanto Também A Vou Baixar Um Pouquinho Mais Agudo Tirar Um Pouquinho Mais Agudo Aí Eu Posso Afastar Um Pouquinho Mais Ele Diminui A Microfonia Então Galera Sensacional Sensacional Para Você Que Curte Cantar Com Os Amigos Fazer Um Karaok É Muito Muito Bacana Essa Possibilidade Da Transmart Redo 110 Bom Galera Agora Vamos Fazer Seguinte Deixa Eu Desligar O Microfone Voltar Para O Cantar Um Pouquinho Claro Que É Péssimo Só Para Mostrar Para Vocês Que Existe A Possibilidade Mas Eu Vou Passar Essa Vergonha Para Mostrar Para Vocês Como Fica Interessante O Trabalho Da Transmart Relo 110 Fazendo Um Estilo Karaok Para Vocês Vamos Organizar Tudo E Já Volto Com Vocês O Atlântico Se Volta Reunir A Zona Norte E A Zona Sul Iluminar A Vida Já Que A Morte Cai Do Azul Só Volta Te Querer Te Ganhar E Te Perder Volta Amor Seja Gente Grande Dá Poder Chorar Me Dá Um Beijo Então Aperta Minha Mão Tuli Se É Viver A Vida Assim Sem Aventura Deixa Ser Pelo Coração Se É Loucura Então Melhor Não Ter Razão Bom galera Depois dessa Vergonha Cantando aqui Pra vocês A gente vai Pro teste De áudio Aqui da Caixa de Som Botar uma Música De 50% E Som Na Caixa Pra vocês Verem Que a Qualidade Da Transmart Halo 110 De 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Bom galera, foi pra vocês entenderem um pouquinho de 50% Vamos passar pra outra música e tacar 70% na caixa Pra vocês sentirem a pressão aqui Vamos lá agora, aproximadamente 75% e som na caixa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, curtiu essa sensacional Eu não tô sentindo os balda E aí galera, 75% A caixa de som é sensacional A gente tem que tirar o chapéu porque a Tronsmart fez desde a Tronsmart Halo 100 Uma caixa de som incrível Por um preço assim, incondizente com a qualidade que essa caixa de som entrega Vamos aqui organizar tudo e botar agora, voltar com vocês com a última música em 100% E aí a gente vem pro veredito final sobre a Tronsmart Halo 110 Bom galera, tudo pronto aqui, vambora 100% Som na caixa, Tronsmart Halo 110 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha esse grava, esse grava Olha esse grava Olha esse grava Olha esse grava Toda vez que eu ouço, até agora a Trosmart Relo 110 ou a Trosmart Relo 100, toda vez eu vou tirar o chapéu porque não tem como. Vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu organizar tudo, deixa eu desligar esse microfone, voltar para o meu microfone principal, para a gente finalizar esse vídeo aqui da melhor forma possível, falar sobre faixa de preço, falar sobre taxação, galera, que é um ponto importante, e dizer se vale ou se não vale a pena, principalmente, fazer um comparativo aí com as principais concorrentes, levando em conta o custo-benefício, né galera, vamos lá, deixa eu organizar aqui e voltar com vocês. Bom galera, de volta aqui com vocês, agora para a gente finalizar o vídeo, deixa eu só gravar aqui a tela do meu celular, que eu vou mostrar o aplicativo rapidamente aqui para vocês, algumas das coisas que eu falei, vou colocar aqui no cantinho aqui da tela para vocês verem. Aqui a gente tem o aplicativo, ele é simples, aqui a gente tem a Trosmart Relo 110, nível de bateria, o volume que você consegue ajustar por aqui pelo aplicativo, dar play, pause, passar e retroceder faixas por aqui também. A gente tem aqui, ó, configuração da equalização, tem a de fábrica, tem a Sound Pulse, tem o Deep Bass, que eu acho que fica um grave muito forte, mas acaba ficando abafado, clássico, rock, rock é bem legal também, e aqui customizado, onde você pode equalizar, personalizar do jeito que você quiser. Eu preferi dar um pouquinho mais de agudo aqui, que eu acho que fica interessante quando você quer ouvir algum tipo de música um pouco mais acústica, porque como ele não tem o Twitter, a gente acaba sobrecarregando um pouquinho, jogando um pouco mais de agudo, e aí aqui os mid-rends eles respondem bem interessante, bem legal, gostei como é que fica. E aqui, galera, é aquilo que eu mostrei para vocês, tá? O modo Bluetooth, modo auxiliar, modo cartão de memória, modo USB, aqui para parear dois dispositivos ao mesmo tempo via TWS, compra duas caixas de som aqui para parear as duas juntas. Aqui, ó, o modo de iluminação de LED, onde a gente pode ir mudando aqui, a gente vai mudando direto aqui no aplicativo, e ele vai mudando aqui a forma como ele responde aqui na caixa, tá vendo aí, galera? Deixa eu deixar um aqui específico. E aqui embaixo, aquilo que eu falei para vocês, ó, para a gente personalizar o microfone, onde a gente consegue dar mais grave ou tirar o grave aqui do microfone. Aqui o agudo também, como eu fiz o teste no início, e aqui o reverb, que a gente vai dar aqui o efeito de eco no microfone também, e você tem como desligar a caixa de som direto por aqui, que eu vou fazer isso agora. Desligando, e ela desligou aqui direto pelo aplicativo. Então, aplicativo simples, mas com bastante coisa assim para, digamos assim, melhorar a qualidade de som, seja da música em si via Bluetooth, pelo equalizador, como você consegue melhorar também o que você vai ligar, seja um instrumento musical, ou seja, o seu microfone, você consegue ali fazer um ajuste, como se tivesse uma mini mesa de som, digamos assim, digital, virtual, aqui direto no aplicativo. Então, show de bola. Galera, agora vamos falar um pouquinho de preço dessa caixa de som, se vale, se não vale a pena. Lembrando, gente, essa caixa de som, ela pesa a embalagem toda, eu coloquei aqui em cima da balança, 3,750 kg. Ou seja, fatalmente será taxada, a menos que você seja um cara de extrema sorte, vai passar sem taxa, mas fatalmente vai receber taxa pelo tamanho da caixa e pelo peso. O preço hoje dessa caixa de som, acabei de olhar aqui no AliExpress, está na faixa de R$620. R$620 você leva essa caixa de som com essa qualidade absurda, com o microfone e o cabo já embutido, e com todas as possibilidades que eu mostrei para vocês. Não tem como dizer que não vale a pena. Agora, leve em consideração que você vai tomar uma taxa, e essa taxa é muito variável, ela pode variar de R$150, pode ir, sei lá, a R$300. dificilmente fica fora dessa faixa de preço. A grande maioria é entre R$150 e R$300. Então, leve em consideração, se a caixa custa algo em torno de R$600, com uma taxa relativamente alta, pesada, você vai pagar mais ou menos R$900 na regra atual, na regra vigente ainda de taxação, que está sendo geralmente taxado no declarado, ou então eles riscam e colocam aí uma taxação em cima como se tivesse custado algo em torno de R$80, R$70. Então, vai dar mais ou menos essa taxa que eu falei para vocês, entre R$150 e R$300. E aí a gente vai para a concorrência. O que você compra hoje no Brasil que vai te entregar todas essas possibilidades com essa potência, com essa qualidade sonora que custe menos de R$1.000? Me diz aí, desafio vocês nos comentários a comentarem aí para falar o que vocês acham. Se a gente for para uma JBL X-Truin 3, que vai entregar um som semelhante, que na minha opinião perde desse daqui, aqui a gente tem mais grave, tem um som mais bem equalizado, prefiro a Tronsmart Halo 110 ou a Tronsmart Halo 100 do que a X-Truin 3. E a X-Truin 3 custa R$1.500, mais ou menos, no Brasil. Então, estou falando para vocês de uma caixa já com a taxa por algo em torno de R$900. Então, não tem como dizer para vocês que não vale a pena. Existem outras caixas de som mais baratas? Existem. A própria Tronsmart Halo 100, vez ou outra, tem estoque no Brasil, saindo por aproximadamente R$500 e poucos e não precisa pagar a taxa. Vamos torcer e mandar mensagem para a Tronsmart para eles trazerem para o estoque no Brasil, também para o armazém no Brasil, a Tronsmart Halo 110. Se você é um amante de música e curte um karaokê, curte uma festa com os amigos, eu acho que essa caixa de som é para você curtir demais. E pode ter certeza que o verão está chegando aqui em Portugal, aqui na Europa. E eu vou usar muito com a minha família, fazer karaokê, brincar com a galera, porque eu realmente gosto muito. Apesar de não ser nenhum popstar, nenhum astro da música, a gente gosta de se divertir aqui. Então, seja como for, do jeito que é, sem talento mesmo, a gente mete ficha. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal Marcos Tech, ativem o sininho de notificações. Dessa forma, vocês ajudam muito a gente a continuar trazendo conteúdo como esse, em primeira mão, conteúdo exclusivo, aqui o primeiro do Brasil a trazer essa caixa de som para vocês. Se vocês quiserem, claro, um comparativo só de som entre a Tronsmart Halo 110 e a Tronsmart Halo 100, deixa para mim nos comentários que eu faço um videozinho mais curto só comparando o som das duas para ver se tem muita diferença, se a diferença é perceptível da falta aqui do Twitter na Halo 110 que não veio como a gente tem aqui na Tronsmart Halo 100. Beleza, galera? Então, estou indo nessa. Um grande abraço. Valeu e fui!